A Secretaria Estadual do Meio Ambiente alerta cidades, principalmente cidades do interior do Piauí, para estado de atenção no que diz respeito à umidade relativa do ar. Doze municípios piauienses estão neste grupo e outros podem entrar nos próximos dias. Conforme a meteorologia, o período da estiagem neste ano começa mais cedo. O mapa mostra em amarelo uma alerta de baixa umidade relativa do ar para diversos municípios piauienses. Um fenômeno climático chamado El Ninho é o grande responsável por essa massa de ar seca. Nós temos um fenômeno climático que está potencializando essa condição adversa, ou seja, esse ar mais seco que impacta a saúde humana. Esse fenômeno é o El Ninho, que já foi anunciado há dias atrás às autoridades climáticas globais anunciaram que este fenômeno vai reger toda a condição temporal e climática do mundo. Aqui no Piauí, a gente já sente os efeitos. Temperatura mais elevada, maior padrão de luminosidade, redução de nuvens e baixa umidade. É importante salientar que nós estamos no começo desse fenômeno, que há uma tendência muito clara que nos próximos meses será muito comum ter uma alerta de baixa umidade relativa do ar. Desde o final do mês de maio, essas alterações climáticas vêm atingindo principalmente o sul do estado, com médias relativas do ar abaixo de 30%. Aquela parte do sul onde a temporada terminou, ela começa a perder umidade progressivamente. Então, geralmente, o sul é que apresenta os primeiros sinais de baixa umidade. Esse fenômeno que hoje os municípios serradeiros, os municípios sertaneiros estão sentindo, Teresina e o Norte devem sentir com maior intensidade no final de julho. É uma tendência climatológica. Ainda segundo a Defesa Civil, a capital piauiense também vai sofrer com a baixa umidade. Porém, só vamos sentir esse efeito de forma mais intensa a partir do próximo mês. E a população já sofre com o tempo seco. A gente, às vezes, bota uma toalha no quarto molhada e amanhece o dia seca. A humildade está muito forte, aí acaba secando tudo. O clima está muito quente e, na verdade, já estou até ruim por causa disso. Todo mundo, na verdade, com essa gripe, a dor de garganta está muito forte. Até para dormir é complicado. Cansaço, calor intenso. Para contornar esses problemas causados pelo clima, a Secretaria do Meio Ambiente dá algumas orientações. É necessário aumentar a ingestão de líquido, evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, utilizar mecanismos que possam umidificar o ambiente, como toalhas molhadas, e evitar propagar fogo, principalmente em áreas florestais.